E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez. Galera, bem-vindos a mais um vídeo. Esse é um vídeo rápido, tá? Como vocês estão vendo aí na duração. É só pra ensinar pra vocês como resgatar cupom. Por quê? Porque sempre que eu coloco na comunidade do canal o cupom novo, vocês falam, Lefa, como que resgato cupom? Então tá aqui o vídeo definitivo pra você aí, pra resgatar, tá bom? Você vai vir aqui, nesses três pontinhos aqui em cima, tá? Vocês estão vendo o meu mouse. Vocês vão clicar em configurações, tá bom? Aí vocês vão aqui em outros. Aí tem aqui cupom, galera. Cupom, tá? Lefa onde tá o outro? Você tem aqui geral, tem controles. Embaixo de controles tem conta e embaixo de contas tem outros, tá? Meu webcam tá aí em cima. Aí você vai clicar aqui em cupom e vai digitar o seu cupom. E qual que é o cupom pra quem tá assistindo o vídeo de hoje? Show me your smash. Será que é porque eu já resgatei? Ah, tá aqui. Bom, galera. Deu erro, mas mesmo assim quando dá erro, às vezes você resgata, tá? Tá aqui, ó. Show me your smash vai dar esse emoji, né? Esse emojizinho aí. Emoji raro, ó. Legal, bacana pra você colocar aí. De graça, free, galera. Então, peguem, tá bom? E é assim que se resgata o cupom. Esse foi o vídeo de como eu resgatar um cupom, em que eu não resgatei de primeira, mas porque deu bug no jogo. Mas é assim. O objetivo tá dado. Valeu, falou, fui.